Boa noite, que bom ter você aqui comigo para comentários a respeito de livros. Hoje estamos começando este novo livro aqui. Como manter a calma, um guia clássico para evitar com a raiva. A maioria do texto aqui realmente é de Sêneca. É uma seleção, conforme que é organizada por James Rohn, onde traz uma parte do livro de Sêneca sobre a ira. Não o livro todo em si, mas uma parte onde se fala mais a respeito de como manter a calma, como controlar a ira. E também, no final, nós temos aqui uma comparação sobre uma parte de um livro de Montaigne, o Michel de Montaigne, que é francês, um filósofo, escritor francês, já dos anos 1500, mais ou menos, o período que ele viveu, ou seja, 15 séculos, praticamente depois de Sêneca. Mas, fazendo aqui uma comparação do que Sêneca escreveu e do que ele escreveu também. E, no final, o livro traz uma pequena biografia de Sêneca e os fatos cronológicos de sua vida também. Então, é isso que contém este livro aqui, como manter a calma. Eu separei os pontos deles, inicialmente, os pontos dos organizadores, que citam a respeito das falas de Sêneca, da escrita de Sêneca, e depois o livro propriamente dito em si. E, no final, separei também algumas frases aqui sobre a cóbera de Montaigne, Michel de Montaigne, e dois aspectos interessantes aqui a respeito da biografia de Sêneca. Então, após essas explicações a respeito do livro, vou começar aqui a ver os pontos que eu anotei. O primeiro diz assim, Como manter a calma num mundo cheio de corrupção, injustiças, discriminações e conflitos sociais? É isso que todo cidadão de bem, que todo cidadão que se preocupa com as coisas que acontecem no mundo, às vezes se pergunta, como viver bem num mundo tão corrupto, num mundo tão injusto, tão cheio de coisas ruins, como não perder a paciência, ou a calma, em tantas situações ruins que acontecem? Isso, muitas vezes, é possível, mas devemos saber que a ira, a raiva, está presente em cada um de nós. E o ponto principal é, quando chegam esses sentimentos ruins, como que nós vamos controlá-los? Será que eles vão nos controlar, ou será que nós conseguimos os controlar? A ira é a percepção de que houve um ultraje ou uma injustiça contra nós ou contra aquilo que nós defendemos, seja no sentido religioso, no sentido político, social, ou em qualquer outro sentido, até no esporte mesmo, nós ficamos ou podemos ficar irados quando percebemos que houve esse ultraje, ou seja, uma mentira contra nós, ou contra a nossa causa, ou uma injustiça. Com isso, nasce em nós o desejo de que aquela pessoa ou aquele grupo que foi injusto ou que nos ultrajou tenha uma retribuição do mal. E isso, muitas vezes, vai ao contrário do que nós aprendemos do próprio Jesus Cristo, de não pagar mal por mal. Mas, a ira, a raiva, nos dá esse desejo, o desejo de vingança. Pagar o mal que a pessoa nos fez, que fez ao nosso grupo, às nossas ideias, com algo pior, para ele não mexer mais conosco, por assim dizer, não fazer mais esse mal conosco. E, assim, se forma um ciclo de maldades, onde, provavelmente, o primeiro vai ofender, ultrajar o segundo, o segundo vai responder com uma maldade maior para o primeiro, e, assim, o primeiro de novo, e fica essa batalha eterna entre essas pessoas, esses grupos, entre eu e a outra pessoa, por exemplo. Mesmo os mais sábios, as pessoas mais sábias e as mais gentis, podem ser vítimas da ira. Por isso, devemos estar atento aos seus sinais. Assim como uma doença, ela nos dá sinais de que ela está se instalando em nosso corpo, por assim dizer, e que nós devemos tomar os remédios contra essa doença, nós também temos os sinais de que a raiva, a ira, está tomando conta do nosso ser e nós devemos tomar os remédios da alma, por assim dizer, também, para não ficarmos erados, que a ira em si é um dos pecados capitais, não termos raiva, chegar ao ódio, que o ódio pode ser algo mortal contra nós, contra a nossa alma, também. O autor, ele nos dá a dica aqui que nós temos como o ditado, aquele ditado que diz assim, quando um não quer, dois não brigam. Então, ele diz basicamente isso, ele diz que não há briga se um dos lados abandona a disputa. E esse lado pode ser o nosso lado, abandonar a disputa, pois a discussão, a disputa, talvez não nos leve a lugar nenhum, na maioria das vezes não vai levar, e vai piorar sempre as coisas. O mais ultrajante para o nosso adversário é desprezá-lo, insinuar que ele não é nem digno de ira, de raiva ou de um desejo de vingança, que ele é irrelevante, não é importante para nós, pois quem se vinga iguala a maldade do seu oponente ou pode se tornar uma pessoa até pior do que ele. E nós sabemos que nos piores casos, mesmo os casos que a justiça humana não pague aquele mal que a pessoa fez, não é nós, é a justiça humana que vai fazer, mas há casos que a justiça humana não, vamos supor, no caso de um assassinato, por exemplo, pode ocorrer de que o assassino ou a pessoa que nos roubou, por exemplo, pode acontecer que ela não pague na justiça humana, não foi nós que fizemos a vingança, foi a justiça em si que iria punir a pessoa pelos erros dela, mas também não puniu, mas de Deus não escapa, tanto que na Bíblia várias vezes, principalmente no Antigo Testamento, Deus fala, não vingue, a vingança é minha. quando nós fazemos elogios a uma pessoa, esses elogios sempre devem ser sinceros, não forçados, não por bajuação, pois nós devemos entender que quando nós elogiamos uma pessoa, se já elogiamos ela muitas vezes pelas coisas boas que ela faz, a pessoa que recebe elogio, tem que tomar muito cuidado para não se tornar uma pessoa soberba, quanto mais se a pessoa é elogiada por qualidades que ela não tem, daí a soberba pode tomar o coração dessa pessoa, ou se nós somos o elogiado, pode tomar o nosso coração e não aceitamos mais sermos pessoas corrigidas, pessoas que não aceitam mais o erro, quando ele ocorre, sempre justificamos o nosso erro ou mesmo nem o reconhecemos mais. E, junto disso, o autor diz assim, Aquele a quem nada se nega não saberá lidar com ofensas, principalmente na criação de uma criança, a criança que não sabe ouvir um não, ela vai crescer um adulto que não vai saber lidar com ofensas, e sabemos que, no mundo, de modo geral, nós vamos achar mais pessoas que discordam de nós do que pessoas que concordam, pessoas que estão concorrendo conosco a cargos de emprego, por exemplo, ou se nós somos comerciantes, empresários, pessoas que estão concorrendo conosco, pelos clientes também, e aquele que não teve uma criação sabendo ouvir não, quando está numa disputa dessas com outras pessoas, vai ser uma pessoa que não vai saber lidar com ofensas, com concorrência, e com essas coisas do mundo de modo geral. todos concordam que o prazer e o conforto são coisas boas, mas, quem não sabe viver sem o prazer e sem o conforto, vai achar que tudo que é diferente disso é algo intolerável, às vezes é por isso que muitas pessoas não param em emprego nenhum, porque são pessoas que vivem para o prazer e para o conforto, e na maioria dos empregos ele não encontra nem esse prazer e nem esse conforto, assim, logo sai de um emprego, num serviço, arruma outro, arruma outro, e nunca para, um exemplo, né, porque, porque ele não acha o que ele procura prazer e conforto, assim, devemos ser pessoas, sim, que goste de prazer e conforto, mas, devemos saber viver sem eles também, quem não tolera o erro do outro é incapaz de reconhecer seus próprios erros, suas falhas e suas limitações, eu vou perdoar o erro do outro contra mim pelo fato de eu errar também, esse é um ponto, eu tenho que reconhecer que muitas vezes aquilo que o outro errou, eu já errei uma ou mais vezes também, ou eu poderei errar também naquilo, assim, devemos ser pessoas que tiveram o erro do outro, e caso tenha que houver algum castigo, alguma punição por causa de ser um erro grave, um erro que não deveria teoricamente ter acontecido, nós devemos ter o seguinte pensamento, não devemos punir o passado, devemos punir o futuro, em que sentido? Que o erro que a pessoa fez no passado, não tem como ela voltar e usar a palavra errada aqui, deserrar, ou seja, não errar aquilo que ela já errou no passado, não, ela pode não errar de novo no futuro, assim, qualquer coisa que seja de punição para a pessoa, um castigo, alguma punição, algo relacionado em qualquer campo, deve ser para que ela não cometa o mesmo erro no futuro. O espírito é forte diante dos mares que está preparado. Quando eu conheço os mares do mundo, eu conheço os mares da minha região onde eu moro ou das pessoas que vivem perto de mim, o que podem causar, quando acontecer o mal, eu vou estar preparado e assim eu vou estar forte para lutar contra esse mal. Agora, aquela pessoa, como diz lá naquela outra frase, que nunca ouviu um não quando criança, ou raramente ouviu um não quando criança, sempre os outros fizeram as coisas por ele. Quando chegar algum mal contra ele, que o pai, a mãe, ou qualquer outra pessoa não pode resolver para ele, ele vai se sentir desolado, por assim dizer, por não saber o que fazer. Devemos ensinar os nossos filhos, então, conforme cada idade que eles têm, a serem pessoas fortes de espírito, ou seja, que saibam lutar e sobreviver lutando contra as mazelas do mundo. Finalizamos o primeiro dia falando do livro Como Manter a Calma, convido você para amanhã, para a segunda parte, e também para os demais vídeos do canal, na virada do dia, nós temos o Santo do Dia, sete horas, leitura da Bíblia, nove e nove e quinze terços. Fiquem com Deus, tenham o restante de dia abençoado, e até o próximo vídeo.